Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Compartilhe os nossos vídeos, quinta-feira, 22h01, terceira ponte, parada aqui no início, sentido a Vila Velha Eu sempre gosto de frisar que no Espírito Santo nós não temos outro recurso, a não ser transporte rodoviário ou carro próprio O Espírito Santo é o único estado da região sudeste que não tem metrô, não tem trem Agora retomamos com as lanchas que foram desativadas pelo descaso, pela ignorância, pela burrice da política passada E que agora retorna, mas bem sutilmente, com barcas pequenas que não vão conseguir desafogar os ônibus lotados Eu penso que também balsas para levar carros de Vila Velha, Vitória, fazer essa ponte logística seria interessante E é isso, terceira ponte parada, como sempre, para vaguear Ela está passando por uma retirada das muretas laterais e parece que a terceira ponte vai ter três vias para ir e três vias para voltar Vai ficar uma coisa bem espremida, mas essa é a promessa Bom, se tivesse metrô na cidade de Vitória, na Grande Vitória Eu provavelmente não estaria dentro de um carro agora Eu estaria dentro do metrô, que iria facilitar demais a minha vida Combustível caro, desgaste do carro, peças caras Você leva o carro para as autorizadas e eles criam um descaso E aí está a placa aí dizendo, estreitamento da pista, atenção obras Estreitamento da pista, mantenha distância de segurança, atenção obras São 22h03, atravessando a terceira ponte Esse engarrafamento é só no início Depois segue, mas o estreitamento é lá em quase toda a ponte, toda a via E nós já temos um problema aqui, as pessoas não dirigem bem E aí elas querem passar 5km por hora, aumentando mais a dificuldade É isso Vamos atravessar mais uma vez a terceira ponte São 22h05 Seguiremos Agora segue, mas segue naquela lentidão Eles vão andando a 5 a 10km por hora E não desenvolve Parece que está acontecendo alguma coisa muito grave Isso significa que há uma falta de noção de espaço Se bem que existe uma demanda muito grande aqui Nesse momento, atravessando a ponte Um fluxo muito grande Tem homens na pista Trabalhando Nesse horário de 22h05 O convento da Penha é muito bonito Iluminado Ontem também estava e hoje também Semana toda o convento está muito bonito Há homens trabalhando na pista Na ponte Agora segue Agora parece que Tem mais um homem trabalhando Sentadinho ali na mureta Agora o trânsito segue Normalmente É isso Meu nome é Giovanni Braga Compartilha Compartilha os nossos vídeos E se inscreva no canal Aí Os homens todos trabalhando 22h08 Assim Que se faz Agora está fluindo normal Mas mesmo assim Alguns carros Estão abaixo de 50h Aqui Eu estou a 60h Ali da frente Deve estar A 62h Agora estou a 55km Bom Aqui Esse radar é 70h Então a gente tem que reduzir bastante Até a noite É isso Compartilha os nossos vídeos E se inscreva no canal Meu nome é Giovanni Braga Até mais de novo Muito obrigado